Olha gente, você vê a amizade como é que é, né? A política traz coisas boas e coisas ruins, coisas ruins pra um, coisas boas pra outro e assim vai, né? Você vê essa amizade de costa neta com Bolsonaro, sabe? Não tem num mundo que se separa essa amizade. Não tem partido político num mundo. Não tem PT, não tem PC, não tem partido num mundo que se separa, né? Isso aí é uma mensagem carinhosa que o costa neta deixa pro Bolsonaro, sabe? Se caso ele venha a ser preso, tem quem tome conta dela. Parabéns a costa neta, você é um cara, você é um cara de sorte, costa neta. Eu acho que você se candidataça, eu vou te falar, você e Michelle ia ter muitos votos, viu? Porque é um vim de amizade. Olha aí, não tem comparação não. Parabéns a costa neta, viu? A gente está vendo aí essa campanha de vocês dois que já estão andando por todo o Brasil, né? Ou não estão andando, ou pararam, sabe? Mas diz que o Bozo está chegando, né? Vamos aguardar a chegada do Bozo, né? Mas espero que esse vim de amizade dentro de uma campanha política se transforme em flores. Esse é o meu desejo pra Michelle e Costa Neto. Valeu, gente? Dá um like aí, compartilha e comenta esse vim de amizade de Costa Neto com Michelle e Bolsonaro nessa campanha política. Estamos juntos. Lampu Santana de olho nos políticos. E aí Obrigado.